O que é que a imagem da televisão parece muito escura? O que é que a imagem da televisão parece muito escura? O que eu vi aqui ainda de ontem? Foi ontem? Mas aqui é porque é lá de cima, né? Porque na parte da faca não tem muita ilusão, então. Era tudo, foi eu filmando, foi tudo, mano. Eu sei. Olha isso. Foi quando, hein? Aqui é o semelho, ok? Aqui é o semelho. Aqui é o semelho. Foi ontem, senhor. Eu já fiz dois por aqui? Teve um dia... Eu estava fazendo o som. Eu sentava menos lá. Aí eu pensava que hoje ia compensar, mano. Mas foi que eu gosto de ver aqui o ponto G, ó. E aqui não tem que ser ligado, não, ó. É ali que eu estou parado, eu vou com o panics. Se você quiser se meter um lado, eu vou sentir. O lugar pra lá é bom, né? O que é isso? É porque no Instagram a live é assim mesmo, não vira nada, é no Youtube vira. Não, não vira nada. 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 não vira nada.